O governo do estado do Rio Grande do Sul emitiu um decreto que promove uma série de mudanças nos protocolos de bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. O regramento também vale para Montenegro, que está estudando as aplicações junto ao gabinete de crise criado pela Prefeitura Municipal em parceria com diversas entidades locais. Dentre as principais mudanças estão as regras adotadas para o uso de espaços públicos como praças e parques. As praças poderão ficar abertas só para a passagem de pedestres, ainda proibida a permanência de pessoas nestes locais. Já os parques, como é o caso do Centenário, poderão ficar abertos apenas para a prática de atividades físicas. Museus também poderão atuar de acordo com o novo regramento. Serão aceitos visitantes respeitando o máximo de 25% da capacidade do prédio em grupos de seis pessoas com agendamento. Já dentro dos condomínios está liberado o uso de áreas de lazer para crianças em locais abertos. Salões de festa e áreas fechadas seguem sendo proibidas. Também foi dada a autorização de atendimento presencial em restaurantes, lancherias, cafeterias e similares até às 10 da noite, aos finais de semana e feriados. E por todo dia, às vezes, no entanto não vai ficar näridamente morando e receber. E aí, no entanto eu desmanciamo o ponto de se como 48ra de doença. Até mais para o fim. E aí. E aí. E aí. Até mais. E hoje. E aí. E aí ou Obrigado.